O penúltimo par da reunião, atenção, partida para o penúltimo par, não pegou muito bem, largou na carreira o toca-discos, quem vai forçando a primeira colocação é Senteleu, vai tirando vantagem de paleta, meio corpo, Gates of Heavy corre em segundo, terceiro colocado, Goodnove vai forçando a segunda, em quarto, o número 5 de Don Wax. Passaram pela placa dos 1.200 metros sinais, ponteira é Senteleu, Goodnove corre em segundo, Gates of Heavy corre em terceiro, Don Wax corre em quarto, Don Davi corre em quinto, Voyeur corre em sexto, sétimo colocado é Luckstar, Placa dos 900 metros finais, segue se defendendo na ponta Senteleu, apenas uma palada para Gates of Heavy que já tomou a segunda, terceiro colocado, Goodnove na quarta posição, Don Wax, em quinto lá pelo lado de fora, vai evoluindo Luckstar, são apenas 700 para o vencedor, segue a briga na frente entre Senteleu e o favorito Gates of Heavy, eles vão contornando a curva, entrando pela reta final, boa passagem para o número 3 de Goodnove, Gates of Heavy já botou do lado, já dominou, se tirou um pouquinho para dentro, e lá por dentro, Goodnove vai se juntando a ele na briga pela primeira colocação, apenas 400 metros para o disco, e o ponteiro é Gates of Heavy, Don Wax vai ganhando terreno, e lá por dentro, espremido Goodnove tenta insistir, são apenas 300 para o espelho, Gates of Heavy vai se defendendo na ponta, tirou paleta e meio corpo, insiste lá por dentro, o Goodnove com Don Wax junto a ele, e o Gates of Heavy vai desencabulando até aqui, ele tem um corpo e meio, segunda colação para Don Wax, bem aberto, o Forinter vai voando baixo na ponta, Gates of Heavy, cruzam a faixa final, segunda um Axe, terceira colocação para o Luckstar, quarto Forinter, quinta colocação ou Santeléu, ou ainda lá por dentro, Goodnove, vitória para Gates of Heavy. E foi hoje que desencabulou o Gates of Heavy, animal que sempre encontrava alguém para o derrotá-lo, lutou por quatro vezes aqui em nosso hipódromo, tinha obtido quatro segundos lugares, hoje deixou essa turma, segundo posto em excelente corrida, o Don Wax, terceiro finalizou o Luckstar em quarto Forinter, número dois, Boa vez!